A santa paz de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o ancião irmão Isaías e Francisco Morato, por misericórdia de Deus, da comunidade cristã no Brasil. E hoje estou recebendo aqui em casa nosso amado irmão Filipinho de Ouro Oeste, região de Fernandópolis. A paz de Deus, irmão Filipinho. Amém, meu querido irmão. A santa paz de Deus a todos os nossos queridos irmãos e irmãs. Amém, glória a Deus. Hoje nós vamos falar a respeito de um grande amigo e de um homem de Deus. Qual o nome dele, irmão Filipinho? Vamos falar hoje do nosso querido irmão Valdeci, da cidade de Popolina. Irmão Valdeci, da cidade de Popolina. O servo de Deus é um grande herói na fé. O servo de Deus, desde criança se batizou, serve o Senhor com alegria e vamos dar alguns detalhes aqui para os irmãos. Com a permissão do nosso amigo, irmão Valdeci e nosso irmão na fé, estamos fazendo este vídeo para ficar na lembrança para o resto das nossas vidas. Vamos lá, irmão Filipinho. Que ano que o servo de Deus batizou? Quantos anos ele tinha? Como que foi? Então, nosso querido irmão Valdeci se batizou no ano de 1986 com a idade de 13 anos, mas aos 10 ele já tocava nas reuniões de jovens e menor. Que legal, com 10 anos ele já tocava o seu instrumento. Qual instrumento que era? Era um trompete de rotor. Trompete. O servo de Deus tocava um trompete desde os 10 anos de idade e se batizou no ano de 1986. 1986. 1986. E assim a sua carreira foi estendendo? Como que foi? Conta para nós. Sim, sim. A carreira dele foi estendendo até no ano de 2002, no dia 21 de maio de 2002, ele se apresentado para o ofício ministerial de cooperador da cidade de Populina. Então, o servo de Deus tocou, foi músico por diversos anos e quando chegou nesta data em 2002, o servo de Deus foi orado e apresentado para o ministério de cooperador do ofício ministerial. O Populina é como que é? Uma cidade grande, uma cidade pequena? O Populina é uma cidade pequena, né? Anterior. Duas igrejas. Tem lá duas igrejas. Tem a central, né? E tinha também a Coab, o bairro Cidade Nova, aonde Deus dava graça dele atender. Era um lugar bem abençoado. Peguei lá na época da salinha, onde ele atendia. Tinha que chegar cedo, irmão Isaías, para pegar lugar. Porque a essência do dom que está no Irmão Valdeci é grande. É um dom que arrasta grandes e grandes multidões. Muitas das vezes eu fui naquela salinha, aonde ele atendia, fiquei em pé. Porque é um lugar muito glorioso, né? Mas ele vendo que não estava acomodando a Irmandade e ele levando um projeto para os irmãos, né? Na administração. Então confirmou para fazer uma nova igreja naquela cidade, né? Porque já precisava de acomodar os irmãos. Então de uma salinha que vai ficar para a Irmandade, aí dá uma analisada. Os irmãos vão ver a igreja e a vitória que Deus deu para a Irmandade de Poculina. Foi avaliado esta igreja em 486 mil reais. E quem construiu foi a Irmandade, o amor do povo que visitava aquela obra. E a Irmandade da própria cidade, da região. Um povo que esticou as mangas da camisa e foi para frente no trabalho. Maravilhosamente, em 11 meses, né? Sim, ali para nós, na nossa região, foi... Foi avaliado esta igreja em 486 mil reais. E quem construiu foi a Irmandade, o amor do povo que visitava aquela obra. E a Irmandade da própria cidade, da região. Um povo que esticou as mangas da camisa e foi para frente no trabalho. Maravilhosamente, em 11 meses, né? Sim, ali para nós, na nossa região, foi o recorde, né? Em 11 meses, levantou uma nova casa de oração que nós vamos deixar aqui para os irmãos ver. Ele atendeu a obra de 2002, como cooperador oficial, até... 2019. Até 2019. Ele atendeu como cooperador do ofício ministerial, mas por algum motivo que não abalou a sua fé e nem a sua crença espiritual. Não aconteceu nenhum acidente espiritual com ele. Simplesmente foi afastado do atendimento da obra de Deus, né? Que pena. Pois é um grande homem de Deus. Com vários irmãos quando eu esteve lá, inclusive nosso querido irmão Santinho. Eu ia falar agora do Santinho. Sim. O Santinho, você contou para nós uma obra aí, que no dia que o Santinho foi lá, parece que acabou a luz. Como que foi? Conta para nós. Sim, no dia que o nosso querido irmão Santinho esteve na cidade, né? Por lá ser uma cidade, onde a usina é muito próxima, então aqueles caminhões e a igreja ser próximas da rodovia, um caminhão veio e bateu num poste, num transformador lá, deixando então aquele quarteirão sem força, irmão Isaia, sem energia, né? E o nosso irmão Santinho ia lá atender uma busca dos dons, deixando o servo de Deus provado, porque já tinha começado a chegar algumas irmandades para aquela cidade, né? Mas então o servo de Deus, assim, chegou na casa do nosso querido irmão Valdeci, né? E deu a hora do culto, os irmãos que estavam lá colocaram os carros no meio da rua, interditaram a rua para clarear um pouco para a irmandade, então, estar participando do culto. E na hora da palavra ficou marcado aquilo, porque o irmão Santinho estava pregando a palavra de Gênesis, onde que fala, haja luz, e ele, então, levantou as mãos para o alto e diz, hoje, haja luz dentro da igreja do bairro de Cidade Nova, em Populina. Então, assim, o irmão Valdeci está aí, ele pode testificar, a luz daquela igreja acendeu na hora da palavra, somente da igreja, deixando, então, aquela irmandade maravilhada com o dom que estava no servo de Deus, e a comunhão também da igreja, né? Para alcançar, então, a obra dessa. Glória a Deus! O irmão Santinho de Goiás é um amigo nosso, que foi ancião na Congregação Cristã no Brasil muitos anos, e hoje o irmão Santinho de Goiás tem a tua própria igreja, o teu próprio ministério. Ele esteve aqui também na nossa região, aqui em Francisco Morato, deu o prazer de estar comigo aqui na minha casa, e também atendendo o culto na nossa igreja, na Comunidade Cristã no Brasil, em Francisco Morato. Mas, sobre o irmão Santinho, é um outro vídeo que iremos fazer em outra etapa. Hoje vamos falar do nosso amado irmão Valdeci, que mora dentro do nosso coração. A irmandade da região ali, Ouroeste, Fernandópolis, Estrela, né? Estrela, é. Ouroeste, Fernandópolis, Estrela do Oeste, Mesópolis ali, Iturama, Indiapurã, Cidade do Jean, enfim, essas regiões aí, a qual o servo de Deus sempre passava, deixou aquele cheirinho de saudade, né, meu irmão? Deixou alegria no meio do povo de Deus, e com a sua voz, a irmandade pede para o nosso irmão Valdeci voltar, sim, a pregar a Palavra de Deus. Se o irmão Valdeci, se o irmão não voltar pregar na Congregação Cristã no Brasil, que esperamos que o irmão volte, mas se o irmão não voltar, as nossas portas das nossas igrejas na Comunidade Cristã no Brasil estará aberta para onde o irmão vir, tem toda a liberdade para servir a Deus. Deus abençoe, espero que o irmão veja esse vídeo, com a permissão do nosso irmão Valdeci estamos fazendo, vai ficar guardado este vídeo no coração do irmão, no nosso e de toda a irmandade. Deus abençoe os irmãos, vou deixar um pedaço de uma pregação do irmão Valdeci e um pedaço da construção da igreja de lá de Popolínia. Deus abençoe a todos, um beijo no coração, se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação e venha fazer parte desta família. É de uma alma, Deus te lembre de mercarar hoje o moral pela virtude da palavra. Se não preciso pegar uma coisa, se a tua valência, irmão, superou a tua simplicidade, hoje Deus abençoe a tua vida, mas a tua valência, o que Deus abençoe a tua valência, o que Deus abençoe a tua valência, com a nova valência, com a nova valência desta palavra, hônca aceitação natural, vai embora, pedi e vai se mudar, baticei e a minha segunda. Para alguém que está aqui, a hora que eu não estou virando esse fim rápido, para alguém que está aqui, Deus não vai anunciar para encerrar esta palavra, que Deus está do outro lado da porta bate mais um pouquinho a mão de Deus já está na maçaneta foi isso que nós demos aqui pede que eu te darei bate que eu te abrirei para alguém, para um irmão, para um irmão para um moço, para um moço a mão de Deus já está na maçaneta da porta se acredita nisso que Deus, irmão, já está de contidão já, irmão, já de contidão com aquilo que eu desejo da tua alma e não seja concedida a tua petição naquilo que me é que eu estou na eternidade que está sofrendo na prova que está passando na perseguição que se levantou no fogo que se acendeu o fogo que se acendeu o fogo que Deus acende Deus apaga a perita que Deus quiser na nossa vida de Deus no cujo da irmã e no Senhor e não receba o remédio por essa palavra a Deus seja louvado amém